Olá, uma boa tarde pra vocês e boa tarde pra vocês que nos acompanham aqui no nosso universo. Eu vou falar agora da Feira da Gestante Bebê e Criança, que começa hoje aqui no Espaço de Eventos que fica dentro de um supermercado aqui em Salvador. Vou conversar com a organizadora dessa feira, que é a Yara Koshinsky. Tudo bem, Yara? Olá, tudo bem! Yara, fala pra gente, quem chega aqui vai encontrar o que aqui na Feira da Gestante? Vai encontrar tudo pro enxoval, é um diferencial da feira. Então vai encontrar desde a parte de decoração, esse aqui é um dos estantes principais que nós temos. E o legal dos estantes que nós temos aqui é que eles são fabricantes, então eles vão personalizar na hora, vão colocar o nomezinho do bebê, vai levar tudo prontinho já pra maternidade, sabe? Fica bem bonitinho e eles vão fazer do gostinho da mãe, do jeito que ela quiser aqui na hora. E também tem peças, roupinhas aí pra bebê, pra criança, a partir de R$ 2,50. É isso mesmo, inclusive estamos aqui, olha gente, a quantidade de roupa que tem nesse estante. Exato, a gente tem a partir de R$ 2,00, tá? Esse aqui... A partir de R$ 2,00? Então vamos frisar, gente, a partir de R$ 2,00 você não pode perder, você que tá assistindo a gente. Esse aqui é um dos estantes que as mães amam, porque a gente tem saída de maternidade, que é um dos itens, assim, que elas mais pedem. Eu sempre falo, ficou grávida, já começa a pensar em saída de maternidade. O vermelhinho tradicional e todas as cores, né? É, eu tô olhando, tem uma variedade de cor imensa, né? Sim, sim, sim. E como a gente tava dizendo, então vai comprar desde a saída de maternidade, até toda a parte de enxoval, o mijãozinho por R$ 2,00, o bodezinho de R$ 3,00 por R$ 10,00, peças por R$ 5,00, manta, kit de bolsa, e a gente tem móveis também, a pronta entrega. Tudo, 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 tudo pro enxoval. Então, tudo pro enxoval da criança, aproveitando que amanhã é dia das crianças, Iara, eu queria que você fizesse um convite pra quem tá em casa pra vir, aproveitar, já fazer um enxoval do bebê, quem tá gestante. E não só pra criança, tá? A gente tem pra mamãe também. Mas amanhã, dia das crianças, a gente tem um horário especial pra vocês, das 10h até as 21h, o dia inteiro de feira pra vocês aproveitarem. Isso aí, a Feira da Gestante Bebê e Criança acontece aqui no salão, aqui em um espaço de eventos, aqui dentro de um supermercado, aqui em Salvador. Você não pode perder, começa hoje e vai até este domingo. E aproveita que amanhã é dia das crianças, dá um pulinho aqui, não é, Iara? Eu volto com vocês. Valeu, viu, Claudinha? Grande abraço pra você.